Qual é a principal causa, quais são as três principais causas de demência? É importante vocês atentarem pra isso aqui, pra esse pódio aqui, tá? Então, um paciente idoso com demência, tá? Uma das causas mais comuns é a demência com corpos de Levy, tá? Demência com corpos de Levy. Eu vou mostrar mais adiante algumas manifestações mais características do Levy que podem acender a possibilidade pra gente da demência com corpos de Levy. Em segundo lugar, nós temos a demência vascular, a demência vascular, que eu também vou explicar um pouco mais adiante. E em primeiríssimo lugar, respondendo por 50% até 70% dos casos de demência, vem a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é, sem dúvida alguma, a principal causa de demência no Brasil e no mundo, tá? A gente vai falar um pouquinho dessas demências. E aí, nesse slide aqui, eu vou colocar pra vocês algumas causas comuns de demência também, além dessas que eu mostrei no pódio, tá? Então, a gente tem, didaticamente, a gente dividir causas de demência em causas neurodegenerativas. Então, a gente tem aí a doença de Alzheimer, a demência com corpos de Levy, a demência frontotemporal, que eu vou explicar também mais na frente, a demência da doença de Parkinson, a demência na paralisia supranuclear progressiva, PSP, a degeneração córtico-basal, são alguns tipos de demência neurodegenerativas. Nós temos demência de causa vascular, a demência vascular, a gente vai explicar um pouquinho mais adiante também, e nós temos o grupo das demências potencialmente reversíveis. Não são demências reversíveis, porque não necessariamente elas vão ser reversíveis, mas são demências potencialmente reversíveis, e exemplos dessas demências estão aqui. Deficiência de vitamina B12, podemos também colocar aqui deficiência de vitamina B1, tá? Hipotiroidismo, doenças autoimunes, encefalites autoimunes, podendo ser até encefalites autoimunes para neoplássicas, infecção como HIV e sífilis, o carro-chefe HIV e sífilis, hidrocefalia de pressão normal, um hematoma subdural, como eu mostrei naquela imagem da tomografia, tumor cerebral e depressão. Depressão é uma causa frequente de sintomas cognitivos, de prejuízo cognitivo, que a gente precisa sempre estar atento, caminha de mãos dadas de depressão com demência, eu vou explicar um pouquinho mais à frente também sobre isso, tá? Então, falando de doença de Alzheimer, a causa, como eu disse, mais comum, de longe é a causa mais comum de demência, tá? Então, normalmente, a doença de Alzheimer, ela é o primeiro sintoma, os primeiros sintomas, o primeiro prejuízo é prejuízo na memória. Gravem isso, na memória episódica, tá? Memória episódica, que é memória para lembrar de episódios da vida, de fatos recentes, é lembrar o que comeu de manhã cedo no café da manhã, o que comeu no dia anterior, com quem esteve no dia anterior, se recebeu a visita ou o telefonema do filho, isso é memória episódica, tá? É o primeiro tipo, é o primeiro domínio cognitivo a ser afetado na maioria das vezes, nem sempre existem casos atípicos de doença de Alzheimer, mas para a prova, você vai entender que memória episódica é o que é mais comumente alterado inicialmente na doença de Alzheimer, tá? Além de memória, funções executivas, funções visoespaciais, linguagem, também pode depois ser afetado no decorrer da doença, tá? Na ressonância de crânio, os achados são inespecíficos, como eu disse há pouco, a gente não dá diagnóstico de doença de Alzheimer por ressonância, certo? Mas na ressonância, chama a atenção, normalmente, uma atrofia desproporcional, uma atrofia importante do hipocampo, tá? Atrofia hipocampal. Se a gente, eventualmente, lançar a mão do PET-CT, a gente tende a ter, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, um hipometabolismo temporoparietal, tá? Aqui, em linhas gerais, a doença de Alzheimer, que é a campeã entre as causas de demência, tá? O tratamento da doença de Alzheimer, claro, o tratamento da doença de Alzheimer envolve medidas não farmacológicas, né? Envolve apoio ao paciente, apoio aos familiares, terapia ocupacional para reabilitação cognitiva, mas no que diz respeito a tratamento farmacológico, a gente ainda está longe de ter boas opções, tá? Mas na fase leve à moderada, importante saber, tá? Que pode cair em prova, na fase leve à moderada, o carro-chefe, o grupo de drogas utilizados, são os inibidores da acetilcolinesterase. Ela inibe a acetilcolinesterase, que é uma enzima que degrada a acetilcolina na fenda sináptica. Ao inibir essa enzima, acetilcolinesterase, que degrada a acetilcolina, eu vou proporcionar na fenda sináptica uma maior concentração de acetilcolina, um neurotransmissor importante para as funções cognitivas, tá? E quais são os inibidores da acetilcolinesterase? São três, donepesila, galantamina, rivastigmina, tá? São três drogas que não têm grande superioridade de uma em detrimento à outra, tá? Efeito colateral principal desse grupo de drogas são os efeitos gastrointestinais, náuseas, vômitos, inapetência, dor abdominal, diarreia, tá? Sintomas gastrointestinais. Um outro efeito colateral que esses medicamentos podem causar é bradicardia. Bradicardia, lembrar disso, que eventualmente pode ser que caia em alguma questão de prova. Bradicardia pode ser efeito colateral dessa classe. Na fase moderada, a grave, a gente pode lançar a mão de uma medicação que é a memantina. Efeito limitado, mas pode ser benéfico para o controle de sintomas comportamentais, memantina, fase moderada, a grave, tá? Não utilizar memantina, normalmente, na fase leve, na fase inicial da doença de Alzheimer. Agora, vamos falar da demência com corpos de Levy, porque é importante, eventualmente, pode cair na sua prova, um caso clínico, que o autor da questão coloca lá, um caso clínico com as manifestações centrais da demência com corpos de Levy, e ele vai querer que você coloque lá nas alternativas demência com corpos de Levy. O que chama a atenção para a demência com corpos de Levy é a presença de alucinações visuais, tá? O paciente passa a ver bichos, ver bichos subindo pela parede, alucinações visuais, logo de início, fala muito a favor de demência com corpos de Levy. Embora outras demências possam ter alucinações, mas alucinação visual, colocou lá a alucinação visual, lembre-se de demência com corpos de Levy. Parkinsonismo, a demência com corpos de Levy, vai levar ao surgimento, durante a evolução da doença, de sintomas parkinsonianos, tremor, rigidez, brato de cinesia, flutuação cognitiva, como eu falei lá no começo da aula, a demência com corpos de Levy pode ter flutuação cognitiva ao longo do dia, tá? E o quarto elemento, transtorno comportamental do sono reino. O que é isso? No sono reino, na fase do sono reino, é uma fase normalmente em que a gente tem a atonia muscular, a atonia muscular, só há a movimentação rápida ocular, o Rapid Eye Movement, reino, certo? No transtorno comportamental do sono reino, o paciente pode, durante essa fase, ter vocalizações, falar durante o sono, do que a gente chama de sonilóquio, ou ter movimentos bruscos, que acabam batendo na pessoa que está dormindo com ela na cama, tá? Então, isso é transtorno comportamental do sono reino, é uma característica marcante da demência com corpos de Levy, tá? Pode estar presente também na doença de Parkinson. Outras manifestações, sensibilidade importante a neurolépticos, podem também falar a favor de demência com corpos de Levy, desautonomia, hipotensão postural importante, também é outra característica que pode surgir na demência com corpos de Levy. Mas essas quatro aqui, é importante vocês saberem, tá? A demência frontotemporal, pessoal, é importante dessa demência, a gente saber que ela é a segunda causa de demência mais comum, antes dos 65 anos de idade. Como eu disse lá atrás, no começo da aula, é importante a gente lembrar dessa demência, porque ela surge mais precocemente. Ela só perde, só perde, antes dos 65 anos, só perde em prevalência para a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é campeã. Tanto depois dos 65 anos, como antes dos 65 anos, é a doença de Alzheimer campeã, tá? A demência frontotemporal, ela tem algumas variantes, a variante comportamental, e a fase progressiva primária, A variante comportamental, o paciente vai ter desinibição, desinibição, se despir em público, apatia, perda da empatia, da simpatia, aquilo que eu disse, o paciente que começa a rir, a fazer piadas em um velório, hiperoralidade, ele passa a ter compulsão alimentar, passa a comer coisas até estranhas que ele nunca comeu, compulsão, perseveração, podem ser manifestações da demência, frontotemporal, da demência frontotemporal, variante comportamental. E na fase progressiva primária, existem dois subtipos, a fase progressiva primária não fluente, e a semântica. Na não fluente, a característica aqui, é que ele tem a dificuldade de fazer repetições, de palavras, e de nomear objetos, tá? Na semântica, a dificuldade de compreensão, das palavras, a repetição de palavras, tende a ser preservada normal, tá? Então, são duas variantes que temos aqui principais, a variante, a fase progressiva primária, ela ainda pode ser subdividida em não fluente e semântica, tá? Bom, temos ainda a demência vascular, que é a segunda causa mais comum de demência, tá? Perde também para a doença de Alzheimer, a lembrar que, entre aqueles com idade antes dos 65 anos, a demência frontotemporal é ainda mais frequente que a demência vascular, mas, como um todo, demência vascular ainda é a segunda causa mais comum, tá? E ela pode ser por conta de vários mecanismos, múltiplos infartos cerebrais, ou não, foi um infarto estratégico, foi um infarto ali na região temporal, ali no hipocampo, então foi um infarto estratégico que acometeu uma determinada região do cérebro, importante pela cognição, ele pode ter declínio cognitivo por conta daquilo. Ele pode ter também, por doença dos pequenos vasos, a microangiopatia, pode ser um AVC hemorrágico, que pode levar aquele paciente a fazer um comprometimento cognitivo, ou uma hipoperfusão, né, global, cerebral, pode levar à demência vascular. Ela normalmente, frequentemente, ela é associada à doença de Alzheimer, tá? E aí é o que a gente chama de demência mista, tá? Ela tem uma evolução, chama atenção para a demência vascular, nem sempre, mas se isso estiver presente, você vai atentar para a demência vascular. É aquela evolução em degraus, que eu comentei no começo da aula, e a presença de algum déficit motor focal, vai falar a favor também, da possibilidade de demência vascular. E é importante saber que essa demência, na demência vascular, normalmente, mas nem sempre, o domínio cognitivo mais afetado são as funções executivas. Nem sempre, mas comumente, é o domínio cognitivo mais afetado. Depende muito também da localização do comprometimento isquêmico, tá? Mas, via de regra, é o declínio da função executiva mais identificado na demência vascular.